Salve, salve, amigo Gnobre! E hoje tô aqui começando mais um videozinho pra vocês e como que vocês estão? Aí, do outro lado da telinha! Hoje, rapaziada, é o seguinte. Eu vou desmascarar o meu cameraman Gabriel de uma vez por todas, mano. Eu tava saindo aqui de casa com o meu amigo Renan. Eu acabei, mano, pegando no flaga o Gabriel entregando o iFood, mano. Eu tenho certeza que era ele. Eu até liguei pro danado e o bichinho falou que não estava entregando, que tava pagando conta. Só que eu filmei pra você. Editor, coloca um trechinho aí só pra rapaziada entender. Rapaziada, se liga. É o Gabriel mesmo. Ele tá esperando os outros iFood. Ah, entendi. Tá esperando a entrega. Ah, mano. Na moral, vem cá, mano. Ó lá. Ó, tocou. Fui lá. Fui lá pegar lá dentro. O Mac, ó. Ele foi lá pegar lá dentro, rapaziada. Pegou a mochila. E aí, Gabs. É só falar, né, mano? Não tem problema nenhum, né? Galera, na moral, ó. Ele passou pra lá agora. Rapaziada, essa aqui é a mochila do Gabs. Ele tá esperando pra poder pegar os iFoods. Meus amigos, eu tô com o plano perfeito pra poder desmascarar o Gabs. Porque eu quero entender. Porque ele falou, Gui, eu tô indo pagar conta. Então ele faltou no trabalho pra poder entregar iFood. E, mano, como eu sou o melhor amigo dele, Por que ele não tá conversando comigo, tá ligado? Isso que tá me incomodando. Ele não falar comigo as coisas que estão acontecendo. Então, rapaziada, hoje ele saiu mais cedo aqui do trabalho. Ele me pediu pra sair mais cedo. Então eu tenho certeza que o bichinho deve estar entregando iFoods hoje, essas horas. Então, pai, eu vou fazer o plano perfeito, galera. Eu acabei de pedir vários iFoods lá no McDonald's, tá ligado? Que é onde ele tava ontem. Lá na casa do meu amigo João Caetano. Porque aqui na casa, onde ele trabalha, eu tenho certeza que ele não vai querer levar, tá ligado? Ele não vai querer vir aqui de cara limpa. Então eu tive um grande plano, rapaziada. Eu conversei com o meu amigo João Caetano e falei, Nego, eu posso passar aí na sua casa, pedir uns iFoods porque eu tô desconfiado de uma parada. E ele não tava entendendo muito bem. Só que agora, rapaziada, eu tô chegando lá na casa do João. Já pedi os iFoods. E vamos ver, mano, se o Gabs vai ter a cara de entregar, mano, o iFood lá em casa. E, mano, eu quero entender tudo isso que tá acontecendo. Porque, já eu tô falando, o Gabriel, ele sempre conversa comigo, eu sou o melhor amigo dele. E, do nada, ele tá escondendo uma parada muito estranha. Tá chegando atrasado aqui em casa, não tá muito bem empenhado. Então, mano, se for alguma coisa de dinheiro, eu quero poder ajudar ele, quero poder conversar, quero poder dar uma assistência pra ele, tá ligado? Então, rapaziada, vamos lá. Já se inscreve no canal e vamos na casa do Caetano poder conversar com ele também. E ver se nosso plano vai dar certo. Meus amigos, vim falar pra vocês da Blaze, uma plataforma para maiores de 18 anos. E vocês cadastrando, rapaziada, com o meu código de boas-vindas, já vai estar levando R$1.000 de bônus e mais R$40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. E o depósito mínimo, rapaziada, é R$1 pelo Pix, tá bom? E qualquer dúvida, eu suporte 24 horas por dia na Blaze, tá bom? Dentro da própria plataforma mesmo, rapaziada. Mas vamos ser conscientes que a Blaze Entertainment, você pode ganhar, pode perder. Fechou? Então, seja consciente. Vamos, rapaziada. Ó, rapaziada, vou começar aqui, ó, com R$800 no Crash 2, começar daquele jeitão, meus lindos. Ó, tá subindo, eu zerei a minha banca, rapaziada. Zerei a minha banca, porque eu tô confiante, fi. Eu vou tirar mais de R$2.000. Vai, fi, posso subir. Pode subir que você vai pagar, Blix. Pode subir que você vai pagar. E pronto, rapaziada, tirei no R$2.2, fi. Ó, tá subindo, eu poderei tirar a mais. Só que eu não sou fominha, eu vou ficar aqui, já tá ótimo a minha banca, rapaziada. Eu tô muito satisfeito. Lembrando, rapaziada, você usando o meu código de boas-vindas, já leva R$1.000 de bônus, mais para a minha rodada grátis, para você conhecer a plataforma da Blaze. Fazer o depósito pelo Pix. É um realzinho, você já se diverte com muita vontade, mas tem que ser consciente, rapaziada. Você pode ganhar, você pode perder na Blaze, tá? É entretenimento. E qualquer dúvida, tem o suporte 24 horas por dia, tá? Meus lindos, estou muito boa sorte. Rapaziada, cheguei aqui nessa casa. E, mano, de verdade, toda vez que eu venho na casa do Caetano, eu lembro da casa do Lago, que era grande. Mas essa aqui, meu amigo, o bagulho é diferente. Ah, meu amigo, não tenho esse pataco, tá ligado? Não tenho esse pataco. Eu sei que você... Vende a câmera. Tá doido. João, é o seguinte, mano, tem uma galerinha, salve, rapaziada. Mano, deixa eu sentar até aqui com você, que é o seguinte, mano. Meu cameraman, ele tá trampando em dois empregos. É o que eu acho que tá acontecendo, tá ligado? Ele tá em dois empregos. Não tá vindo no meu, tá faltando, chegando atrasado. E, tipo, eu quero que ele crie, tá ligado? Como eu sei que você faz seus meninos gravar vídeo, o James, o Paulinho, todo mundo que grava vídeo, eu queria que meu cameraman fosse assim também, tá ligado? Mas eu sei que dois empregos não é fácil, mano. E ele tá, eu acho que com vergonha de contar essa parada pra mim, tá ligado? Ele sempre conversou de tudo comigo e dessa vez ele tá fazendo escondido. E eu sei que se eu pedir um iFood, né, que ele veio entregando iFood, se eu pedir lá em casa, ele não vai vir, mano. Então eu vim aqui. Eu já pedi, sem essa autorização, três iFood pra vir aqui. Coisa boa, mas a coisa boa não é? Ah, a coisa boa. Pô, se vocês quiserem, pode comer, pode ficar. Fechou, então. É, com vocês. Eu só peço que, tipo assim, você grave pra mim e vê se realmente vai ser ele que vai entregar. Porque eu só vi ele trampando lá no Mac. Tá. Então provavelmente ele tá fazendo entrega no Mac. Então eu vou pedir três Macs. Tá. De três milkshakes. Então, mano, alguma coisa vai ter que vir pra cá, tá ligado? E se eu ver que eu posso ajudar ele, sei lá, mano, eu vou aumentar o salário, vou ajudar nas coisas da casa dele, vou tentar, tipo, ajudar ele no máximo que eu posso, tá ligado? Acabei de dar um celular pra ele, um iPhone 15, mano. Mano, imagina, um iPhone 15, acabei de dar um iPhone 15 pra ele, acabou de bater 100 mil inscritos pra gente, que a gente sabe como é importante. Então, mano, vou ficar esperando aqui com o carro, rapaziada, esperar o primeiro iPhone chegar e eu pedir pra você pegar, né? Não, fechou. Vou ficar aqui apreciando essa casa gigante aqui, que essa casa aqui, rapaz, eu fico maluco com essa casa. Então, mano, vamos esperar até o iPhone chegar, só esperar tocar, rapaziada. E aí, bebê? Não era? Não? Sério mesmo? Ah, chegou mais um aqui pra casa, como você tá, bom demais? Tá gravando o quê? Mano. É, nem gravei. Então, rapaziada, eu pedi um, o primeiro chegou. Não era ele. Você tem mais dois, pai. Vou esperar agora. Coloca o meu cheque pra lá, então beleza, pai. É isso, rapaziada, vamos esperar o próximo. Mano, eu quero muito que seja ele, que daí eu já vou matar isso de vez, tá ligado? Já vou conseguir saber tudo que tá acontecendo. Mas você tem certeza que ele tá trabalhando lá? Tenho certeza, mano, ele tava lá. E eu liguei pra ele e ele falou que não tava lá. Ele falou, não, eu tô pagando as contas da minha mãe, só que ele tava trampando no Mac. Eu vi ele fazendo isso, tá ligado? Então, rapaziada, vamos esperar o próximo. E é isso, mano. É chegar o Gab, ó. Espero que seja ele, mano. Rapaziada, o João foi lá de novo agora, vê se chegou, se é o Gab. Eu acho que vai dar errado isso aí, velho. Fala que era ele. Era uma mulher, né? Era uma mulher. Ah, mano. Caralho. Não, velho. Sério que era uma mulher mesmo? Era uma mulher. A não ser que seja uma mulher, ó. Não, não, ele é gordinho. Só se ele mudou em meio tempo. Era uma mulher bonita. Rapaziada, então, segundo a iFood que chega, não era. Tô perdendo até as esperanças, mano, porque... Tô louco pra tomar meu cheque, mano. Não, namorado. Vamos fazer o seguinte, rapaziada. Eu vou ficar aqui mais um tempo. E se não chegar, vou ter que pedir mais iFood ainda lá no Mac. E, mano, como eu falei, ele saiu mais cedo, duas horas mais cedo. Falou que ia pagar alguma coisa pra mãe dele. Só que, mano, até agora nada. Então vamos esperar o próximo. Vamos lá, terceira tentativa. Será que é o cameraman do Gui? Vamos ver, hein? Da última vez foi a mina. Opa! Você consegue me mostrar qual é o código? 2602. Valeu, obrigado. Valeu, falou. Ótimo. É isso, né? Eu acho que é porque, como eu estou fazendo bastante entrega, eu acho que eu já devo ter entregado aqui. Ah, tá. É de boa? É só isso mesmo? De boa. Falou. Falou. Boa trabalho, Renan. Valeu, obrigado. Tamo junto. Realmente... Agora o cara está de moto mesmo lá, mano. Olha. Caramba, o cara está realmente trampando. O cara está realmente trampando de oituzio. Caraca, era ele mesmo. Agora foi, hein? Oi. Foi ele? Fala comigo. Fala que era ele. É nada. Era ele mesmo? Era, rapaziada. É o Gabs. De regatinha. Saiu duas horas mais cedo para poder pagar a conta e estava fazendo o trampo do Mac. Caraca, mano. É tão difícil as paradas para ele, viu? Então, já solucionei o problema. Está trabalhando em dois lugares, não quis me contar. Não, pode comer. Não, pode comer. Às vezes ele está com vergonha de falar, mano. Mas sabe o que é? A gente é melhor amigo. A gente é melhor amigo. Está ligado? Sei lá. Pode pegar. Esse você vai gostar, né? Então, rapaziada. João, de verdade, obrigado. Vamos concluir o que eu queria saber já. E, mano, agora eu vou ter que ir para casa e eu vou bolar um plano pancada para poder conversar com o Gabriel, mano, sobre isso. Ah, não, mano. Mas eu quero ajudar ele porque ele me dá tantas ideias. É um menino tão bom, um menino tão prestativo, rapaziada. Ele ajuda tanto. Eu não quero ver ele, tipo, pode até perder o meu emprego e o dele. Mas os outros aí fui chegando. Então, rapaziada, vamos para casa. Partiu que eu vou agora bolar um plano pancada com vocês. Pronto. Mistério revelado, rapaziada. Eu descobri o que o Gabriel está fazendo, realmente. Ele está trabalhando em dois empregos ao mesmo tempo e entregando iFood. Só que, mano, não posso deixar isso acontecer com o meu melhor amigo. Ele não está querendo contar para mim. Então, alguma coisa séria está acontecendo na casa do Gabriel e ele não quer me contar, mano. De verdade, ele não quer me contar. Ô, Fabrício, sei que está todo dia com ele, mano. Você viu que hoje ele pediu duas horas a mais cedo, para sair mais cedo. E, tipo assim, ele não conversou nada com vocês sobre ele estar trampando em dois empregos. Porque, mano, geralmente ele está trampando aqui e está trampando de iFood. Você viu, ele entregou lá no Caetano, mano. Ele estava lá. O que está acontecendo com ele, será? Ele está diferente, não? O dono agora, você reparou? Eu não sei, rapaziada, se está acontecendo alguma coisa com a família dele. Se alguma coisa lá na casa. Porque, como eu falo, ele sempre conversa comigo. Como, ó, o Coxa já conversou comigo sobre ajuda. O Fabrício, mano, todo mundo já conversa. E, tipo, isso ele não me pediu. Não pediu. Então, rapaziada, eu estou achando estranho. Agora, eu realmente matei de vez que ele estava, sim, fazendo iFood. Fui lá no Caetano. Pedi vários e vários iFoods lá. Até que, mano, realmente chegou ele. Era ele, tá ligado? E, mano, que verdade, rapaziada. Que... Caramba. Por que ele não quis falar calma comigo? Mona Lisa, seu tio Gabs está mentindo para a gente. Você está entendendo que seu tio Gabs está mentindo para a gente? Ah, rapaziada. Eu tenho uma solução, sabe? Eu vou, hoje à noite, eu vou pedir o iFood aqui em casa. E eu vou ficar cara a cara com o Gabriel, mano. Para ele me contar toda a verdade do que está acontecendo, mano. Porque eu tenho esse direito, mano. Eu sou o melhor amigo dele. Também patrão. E mais do que isso, amigo, mano. Eu quero poder conversar e saber o que está acontecendo com o meu melhor amigo. E poder ajudar ele. Porque, mano, se não eu vou ficar mal, a Mona Lisa vai ficar mal. Todo mundo vai ficar mal, né? Porque, mano, eu sei que o Gabriel tem um carinho muito grande aqui no canal. Vocês têm um carinho muito grande pelo Gabriel. É uma pessoa muito iluminada. Aqui na casa mesmo, mano. Ele sempre está aqui para ajudar todo mundo pelo que der e vier, tá ligado? Você tem que deitar no chão. Você tem que se sujar de graxa, tá ligado? O bichinho está para o que der e vier, mano. Então, eu quero poder ajudar ele nessa questão de verdade mesmo. E vocês aí do outro lado da telinha, mano. Eu também peço. Se você estiver precisando de ajuda, conversa com um amigo. Conversa com as pessoas que estão à sua volta. Não esconde as paradas, tá ligado? Porque, às vezes, as pessoas estão aqui para poder te ajudar. E um problema tão grande, às vezes, torna um problema tão pequeno. Tá ligado? Com situações dessas. E, mano, eu considero o Gabs minha família. Eu não quero que ele pense que não pode contar comigo. Ele pode. Sempre, sempre contar comigo. Então, rapaziada. Fiz esse plano para poder pegar o Gabs na boca da botija mesmo, tá ligado? O bichinho fazendo iFood. Saindo mais cedo para pagar a conta, tá ligado? E não, mano. O bichinho estava indo trabalhar para não sei o quê. Não sei o que está acontecendo. Então, mano. Hoje de noite, eu vou pedir iFood aqui em casa. Eu vou pedir o Mac se ele estiver fazendo ainda. E eu quero ver se ele vai ter as caras de entregar aqui em casa. Eu quero ver se ele vai ter coragem de falar as coisas para mim, mano. Então é isso, rapaziada. Se você curtiu esse vídeo, não esquece. Deixe seu like. Nosso plano deu certo. Tamo junto. Valeu. Falou aí. Uhu.